Na aventura de hoje, o bebê Hulk vai acabar explodindo a coleção de motos super legais do Homem-Aranha. Sendo assim, o Homem-Aranha vai querer se vingar da família Hulk e vai atrás do incrível Hulk. O que vai acontecer nesse Hulk? Caraca! Uhul! Papai! Fala, filhão! Eu acabei de terminar a coleção de motos super raras! Moto rara, papai! Eu posso dar uma volta em uma! Claro que não, sua peste! Você não pode nem encostar nessas motos porque elas são motos super raras e valem mais do que a sua vida, tá me entendendo? Meu Deus, papai! Pra que agressão? Eu gostei dessa daqui que parece um triciclo! Ela parece um triciclo? Não, ela é um triciclo! Filho, desce nela! Desce agora dessa moto! Tá bom, papai! Ai, meu Deus do céu! Como isso não é? Como que eu posso dizer? Você é... Não é justo? Olha só, filho! Ninguém pode encostar e nem relar um dedo nessas motos porque essa coleção é a maior coleção de motos da América Latina! E se alguém encostar nela, pode ser que a minha coleção perca valor de mercado e eu não seja um bom colecionador! Eu já vi esse papo de maior loja da América Latina e eu fiquei sabendo que a minha casa não é maior que essa nessa loja! Sim! E olha só! A sua casa tem quarenta e poucos metros quadrados, filho! Ah, porra! Mulher migueleira! Eu só vou vender! Olha, tá bom, papai! Não vou encostar! Vou fazer meu trabalho de casa da tarde com o peterro! Sério? Ah, que bom! Você está... Você está muito dedicado à escola e isso me deixa um pouco suspeito porque você nunca gostou de estudar! Ah, eu vou estudar agora! Eu tô louco por estudar! Eu vou estar debaixo dessa árvore! Vou espioná-lo! Ele não vai me ver! Deixa eu ver se ele vai pegar o telefone e falar com alguma gatinha! Calma, calma, calma! Acho que eu vi meu pai no zão, minha! Ah, acho que eu vi meu pai no zão, minha! Ah, não! Não! Ah, é bebê Hulk! Olha, meu amigão! Ah, parceirão! Olha aqui! Eu prefiro que você venha aqui em casa pra eu te mostrar uma merda coleção de motos! Ah, vai pra inferno! Eu não quero ficar vindo motos! Ele sou otário! Ah, mas é a coleção do mundo! Então tá bom! Fica aí! Não, não, não! Eu tô brincando! Eu tô brincando! Eu tô brincando! Eu tô brincando! Eu tô brincando aqui! Não! Ah, não, não! Olha o velho! Ah, não, não! Olha o velho! Olha o velho! Ah, não, não! O que foi? Por acaso? Ah, peraí, peraí! Eu tô vendo alguma coisa aqui no mato? O que é isso? Não é nada não! É o coelho! Ele não pode me ver! Não pode perceber que eu estou por aqui! É o velho! É o velho! Não, velho! Eu tô brincando aqui nessa coleção de motos porque meu papai Hulk tá muito irritado aqui! Tá muito testosterona e ele tá bem ladrão aqui! Destruí-me tudo! Ah, papai! Que é a mota! Hulk esmaga! Olha ele, velho! Pim, pim, pim! Ah, seu cabelo! Agora você vai esperar essa praga vir! Hã? Ele chamou o bebê Hulk para ver a minha coleção! Ah, marginalzinho de minha tigela! Galera! Que doidinha essa que tá acontecendo aqui! Ah, eu não tô entendendo esse mundo, não! Parece que... Ai, pessoal! Olha só, pessoal! Vai deixar do seu joinha e bora ver o que vai rolar! Eu fiquei sabendo que essa coleção está prestes a ser ameaçada pelo... Bebê Hulk! Ai, meu pai! Galera, a cada minuto que passa a vida fica mais complicada, velho! Fica mais difícil viver nesse mundo do GTA V! Essa criançada só querendo destruir moto... Eu tô ficando bolado! Eu tô ficando bolado porque a falta de respeito tá tremenda por aqui! Então, olha só! Respeite sempre seus pais, tá? Vamos ver o que vai rolar aí! Ai, naquele biguete daquele bebê ali! Ele me chamou pra ir ali! Nossa, pera que ele tá longe, velho! Ai, eu perguntei pra você! Eu vou ali! Ele falou que o pai teve uma coleção maneira de mato! Hum... Eu quero só ver! Eu tenho inveja de quem tem mais do que eu! Eu sou desgraçadinha! Eu vou explodir essas mortas tudo porque ninguém pode ser melhor que eu! E se alguém for, eu fico puto! Porque eu sou invejoso! Ai, meu irmão! Ai, meu irmão! Ai, meu irmão! Ai, meu Deus! Calma, bebê Hulk! O que é isso? Porque agredi, rapaz! Você me chamou pra vir aqui, então eu quero logo ver a coleção de morte do seu pai pra você lá para o meu peixe, mulher! Caraca, tive que olhar só, rapaz! Nossa, você veio muito rápido, parece que já estava aqui! Ei, seu viguete! Ai, eu pera! Ih, meu filho! Essa faltinha roda! Olha só! Eu estando ali na esquina! E aí eu cheguei rápido! Ai, entendi! Mas você pode usar roda, só tô brincando com o bebê da Marisa! Ei, ei, essa roda coleção de morte do meu pai, tem que cuidar pra ele não ver, porque ele é muito ciumento! Ai, ai, olha que coleção merda, hein! Muito ruim! E é só risadinho de satanás, hein! Ai, ai, ai! O que é isso? O meu querido pai! Onde é essas mortes? Morte de pobre! 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 Rui, ruim, ruim! Eu preferi o Jetta! Não ganhei de todas essas mortes! Meu papai falou que essas mortes são as mais caras da América Latina! É, morte de pobre! Morte de pobre! Tá entendendo? Ih, rapaz! Eu tô ficando um pouco mais! Muito popular! Morte popular! Ai, tô delícia! Eu sei que tem que todo mundo... Só que não encosta nelas, viu? Toma aqui que eu vou fazer com essas merdas, essas morte de lixo, ó! Olha o que eu faço com esse lixo aí do seu pai! Ai, meu senhor! Não! Mas ele pediu tudo! Meu papai carinho, é melhor a gente correr! Eu vou matar ele também! Não! Meu Deus, não! Não, ele tá... Meu Deus, ele tá improvisando no chão! Papai, eu só queria... Meu Deus! Corre! Corre! Eu vou matar muito mais! Perfeito! Agora eu vou fugir pra ele morrer! Invejoso, sai do meu pé! Sai pra lá! Né, galera? Parece que o bebê Funk é muito invejoso, né? E ele acabou explodindo as motos do Homem-Aranha! E eram motos super legais! Mas mesmo assim, ele fez questão de desmerecer a conquista do outro! Isso é muito errado! Então não faça isso, pessoal! Não seja invejoso! Porque se você for invejoso, você é um bosta! Então, olha só! Bora ver o que vai rolar! Ah, eu fiquei sabendo que essa vingança vai acabar mal! Porque o Homem-Aranha vai querer se vingar da vingança! E ele vai acabar tendo uma treta com o Hulk! Hum, bora ver se tem! Ai, filho da... Quer saber o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa explosiva que eu tenho! E eu vou postar no Insta tudo o que eles andam fazendo! Exatamente! E daí, eu vou matar! Eu vou me vingar! Eu vou derrotar o incrível Hulk! O pai daquele peixinha! Ah... Moto Hulk quebrar! X-Bica velha quebrar no meio da estrada! Ah, odeio essa moto! Odeio quem tem várias motos também! Ah... Porque a vida de Hulk não ter uma moto rápida! Hulk querer fazer super entregas! Ah, e conquistar garotas! Só que com essa motinha, Hulk não conquistar ninguém! Hulk! HULKIIIIIISS! Ô, meu garanha! Eu te odiar porque você bateu no meu filho um dia! Que filho é um desgraçado! Ele explodiu minha coleção de motos da América Latina! Eu vou perder o Campeonato de Colecionadores, seu praga! Toma, que... Toma! Seu lixo Toma, toma, toma Toma Hulk, toma Toma, vou te matar Hulk Ah, não, não, não Toma, toma Toma, toma Toma, seu lixo Ai, como é que é Minha aranha tá ficando intoxicado Mas eu te odeio, eu quero te matar Toma Já tá fraqueza agora, extintor de incêndio 2000 Não, 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 volta aqui Essa é a fraqueza do Hulk Morreu, seu arrombado Yes, eu consegui Tchau, seu lixo Parece que o Homem-Aranha se saiu bem nessa Valeu, galera Cicado, mas eu te odeio, eu quero te matar Toma, vamos lá pra fraqueza agora, extintor de incêndio 2000 Não, 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 volta aqui Tô indo pra hoje Tô indo pra hoje Essa é a fraqueza do Hulk Essa é a fraqueza do Hulk Morreu, seu arrombado Yes, eu consegui Tchau, seu lixo Parece que o Homem-Aranha se saiu bem nessa Valeu, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau